Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu vou trazer um anjo pra vocês de Brawl Stars galera, isso mesmo Mais um vídeo de Brawl Stars galera, isso mesmo Mais um vídeo de Brawl Stars galera, isso mesmo Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like Galera, eu nem sei qual que eu vou, eu vou começar a partida aqui, mas eu acho que eu vou começar com... Vou começar com a série galera, galera, ela é rara Olha galera, eu tô fazendo a partida e eu fico muito concentrado Olha, o primo tá ali, esse é o primo, eu levei o máximo, eu acho Vai simbora, cão Eu acho que não quero, quero passar embora Vai ser um cavalo, correndo Galera, eu morri mais três galera, muito bom Galera, eu morri mais três galera, muito bom Galera, eu vou jogar com o Frantios galera, Frantios Eu vou jogar com o Frantios galera, Frantios Galera O flagrante é do nosso produtor Com uma câmera escravinha, ele revista a cabeça, oferecendo entrada a palmeço com o que se ative pelas quartas de final do ovamento O valor de Brawl é 30 reais, com 50 mil reais, preço original do Beto Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.